Direito de Todos, o informativo diário do Ministério Público Federal. Olá, eu sou Débora Raposo e hoje é quinta-feira, 8 de abril. A partir de agora você ouve mais uma edição do Direito de Todos, o programa que traz até você as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal. Vamos aos destaques desta quinta-feira. A audiência pública convocada pelo MPF deve acompanhar ações para garantir pesquisa de acervo religioso afro-brasileiro. MPF pede à Justiça a anulação de matrículas por fraude ao sistema de cotas da Universidade Federal de Alagoas. No Acre, Justiça Federal determina o INCRA e a União que adotem medidas de acesso à água para famílias de projeto de assentamento. O Ministério Público Federal convocou audiência pública entre o Museu da República, Casas de Santo e órgãos interessados para acompanhar ações voltadas à pesquisa de peças de religiões afro-brasileiras. O repórter Luiz Antônio Silva tem mais informações. Liberdade de expressão religiosa. Um direito que permite às pessoas expressarem sua fé sem serem ridicularizadas por outras pessoas que não seguem a mesma doutrina. Mas entre 1889 e 1945, amparado pelo Código Penal Brasileiro de 1890, que definia como crime a prática do espiritismo, da magia e seus sortilégios, cerca de 200 peças foram apreendidas em terreiros de candomblé e umbanda pelo próprio Estado. Desde então, ficaram guardadas na repartição central da polícia, prédio que abriga hoje a sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Com a notícia de que itens da coleção estavam armazenados de forma inapropriada no Museu da Polícia Civil, o movimento Liberte Nosso Sagrado, preocupado com a preservação da história afro-brasileira, levou a causa até o Ministério Público Federal. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro instaurou então um inquérito objetivando dar o acesso às peças sagradas de religiões afro-brasileiras, bem como prover em reparação histórica pelas violações de direitos a adequada exposição e produção de conhecimento em contexto de valorização das culturas de matriz afro-brasileira. Após quase três anos de negociações, foi assinado o termo provisório de transferência do acervo para o Museu da República. Agora, o MPF convoca audiência pública para o próximo dia 19, às 10 horas, entre o Museu da República, as Casas de Santo, órgãos e entidades interessados, com o objetivo de acompanhar as ações destinadas a garantir o aprofundamento da pesquisa e do conhecimento sobre as peças. O tema da audiência é Respeite Nosso Sagrado, Acompanhamento de Ações. Ela ocorrerá na plataforma Zoom e será transmitida pelo canal MPF no YouTube. Os interessados em participar deverão se inscrever pelo e-mail até o dia 16 de abril, às 10 horas. E a garantia da vaga será de acordo com a capacidade da sala virtual. De Brasília, Luiz Antônio Silva. Evidências de fraude ao sistema de cotas da Universidade Federal de Alagoas levam o MPF a pedir a anulação de matrícula de 12 alunos. Quem traz mais detalhes sobre o caso é Bruna Fernandes. As ações contra os 12 alunos e a Universidade Federal de Alagoas buscam garantir a efetividade do sistema de cotas raciais nas seleções públicas da instituição e impedir o acesso irregular à universidade pela seleção destinada a candidatos que se declaram pretos, pardos ou indígenas. O MPF quer que a UFAO anule as matrículas dos estudantes envolvidos por haver evidências de falsidade ideológica nas autodeclarações prestadas para o acesso a cursos de graduação. Além disso, pede a condenação dos alunos em reparação pelos danos materiais causados à universidade e pelos danos morais causados à coletividade. Para o MPF, a omissão da instituição representa grave risco aos direitos dos candidatos pretos, pardos e indígenas e à própria existência da política pública de cotas. De Brasília, Bruna Fernandes. A Justiça Federal acolheu o pedido do MPF para que o INCRA e a União demonstrem em 60 dias o que têm feito para solucionar a questão do acesso à água para famílias de um projeto de assentamento no Acre. Ouça mais com Verônica Macedo. As medidas para solucionar o problema envolvem a construção de poços artesianos e a oferta de purificadores de água para atender as famílias do projeto Walter Arce, no município de Bujari, a cerca de 30 quilômetros da capital do estado. O MPF demonstrou que, desde 2015, para ter acesso à água, as famílias dependem de poços precários, conhecidos na região como cacimbas, e de fontes naturais, como os igarapés e os açudes, o que deixa o grupo ainda mais vulnerável. A decisão chamou atenção para o papel do INCRA no Programa de Reforma Agrária. Além de possibilitar o acesso a créditos e serviços, o Instituto tem o dever de oferecer a infraestrutura básica para a exploração racional e sustentável da área e para a melhoria da qualidade de vida dos assentados. A comunidade do projeto de assentamento Walter Arce é formada basicamente por famílias que foram expulsas do território boliviano e produtores que antes viviam na periferia de Rio Branco. Ao todo, são aproximadamente 885 famílias assentadas. De Brasília, Verônica Macedo. O Direito de Todos de hoje fica por aqui. O programa tem trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e de José Farias. Esta e outras edições você encontra acessando o mpf.mp.br. Também pode conferir nossos perfis nas redes sociais. O MPF está no Twitter, Instagram, Facebook e também tem um canal no YouTube. Para dúvidas, críticas ou sugestões sobre o Direito de Todos é só encaminhar um e-mail para A gente fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Até lá! Direito de Todos Uma produção da Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal A gente fica por aqui.